E aí, pessoal, o Enem está chegando aí, eu estou aqui para te ajudar em geografia. As questões de geografia do Enem costumam abordar assuntos muito diversos, mas nos últimos anos eles têm dado um foco especial em geografia agrária. Geografia agrária é um tema grandão, mas nada mais é do que o ramo da ciência geográfica que estuda o meio rural e os processos que ocorrem nele. Por isso, vale a gente se atentar às formas de cultivo, aos tipos de produção, aos conflitos ocorridos no campo e também à estrutura fundiária. Buscar compreender como a agricultura influencia a formação do território brasileiro e como está presente no nosso dia a dia vai te ajudar a mandar bem demais. Boa sorte!